Tomamos com copos cheios, com barras isotónicas, ou como aquelas barras do vinho do outro, ou o que é. E daí, olhe, levamos por um prazo e ainda vieram. Que rica praia, hein? E não é aqui, não é? Vamos lá, vamos lá! Anda lá! Anda, vai! Vamos lá! Não tem mais japan. Vamos lá! Vamos lá! Já tá? Já tá pra lá! Tá bom! Vale, eu vou te. itten por terminoia. TemASSOR 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 Temass-ocar Temassor Apenas Tchau. 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 Pega aqui, pega aqui